Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, responsável pelos cursos de negócios aqui da Digital House e especialista em metodologias ágeis. Estamos aqui para mais um DH Series e hoje eu trouxe a Mariana Zapparoli da Bain Company e ela veio falar um pouquinho para nós o que é agilidade na prática. Então, bem-vinda Mari. Obrigada. Quero saber de você, como é que vocês estruturam agilidade na prática hoje dentro da Bain? Como é que é esse processo? De onde ele surgiu? Me conta um pouquinho aí a rotina de vocês. Legal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa conversa com vocês. A Bain tem uma maneira mais agnóstica em relação a qual método ou qual framework usar para falar de agilidade dentro de uma organização. Mas como é uma construção bastante estratégica, geralmente nós somos contratados para falar além do método, mas como estruturar a agilidade de fato numa organização de ponta a ponta. Então, alguns elementos importantes são observados ao longo desse processo, que obviamente vão incluir qual é a estrutura de trabalho que alguns times podem ter, por exemplo, se vamos usar um Scrum, um Kanban, seja o que for, mas principalmente qual é o modelo operacional que está em torno disso, como é que se governa uma organização ou estruturas de trabalho mais ágeis, como isso se conecta com elementos, por exemplo, de pessoas, de desenvolvimento de carreira, de remuneração, de análise de desempenho. Esse é um ponto bastante sensível. Quais são as regras do jogo da organização, ou seja, como a organização de fato mede as pessoas e espera que as pessoas se comportem. A gente também olha bastante os aspectos estruturais da organização, então define-se, por exemplo, como esses times vão conseguir receber as suas missões, quais problemas cada time vai se propor a resolver e como isso se encaixa no que a gente chama de taxonomia, que é esse desenho de distribuição de equipes e missões dentro da estratégia de organização. E isso vem com o apoio do board dentro de todas as organizações e dos clientes de vocês? Com certeza. Geralmente as contratações da BEM já são feitas pela diretoria executiva, então nem sempre a gente tem uma grande unicidade e opiniões, até porque cada executivo tem vivências diferentes, mas uma aposta, um patrocínio é bastante comum para que a gente chegue até essas organizações. E no geral do que eu vejo no mercado, eu trabalho com agilidade já tem seis anos, passei para o PagSeguro, para a instituição financeira e converso bastante com as pessoas sobre como elas vivem isso nas suas respectivas organizações. O que a gente observa é que quando não há um patrocínio dos autos executivos, o máximo que essa organização consegue evoluir na sua tentativa de se tornar mais ágil, lembrando que ágil não é só sobre velocidade, né? Exato, não é fazer as coisas rápidas, né? Acho que esse é um parênteses importante, fala-se muito de eficiência, ok, mas a velocidade que a gente busca é mais sobre feedbacks, mais rápidos, né? Então ciclos curtos de feedback, é por isso que a gente quer entregar mais rápido, porque a gente quer validar mais rápido se as soluções... Ser adaptável, né? De fato resolvem os problemas dos nossos clientes e se não resolverem, a gente tem que ter condição de se adaptar para conseguir chegar até o que a gente chama de valor, né? O que resolve o problema de aumento. Então agilidade, quando a gente fala até de business agility, que é outra expressão que vem se consolidando no mercado, porque o mercado percebeu que não é só sobre entregar software mais rápido, mas é gerar resultados mais rápidos e melhores para os negócios, e isso envolve estruturas organizacionais que sejam mais flexíveis e adaptáveis, né? Dentro da organização como um todo, né? Dentro da organização como um todo. Então, se o C-level, se os executivos não entendem os mecanismos que vão levar a esses resultados, o máximo que a gente observa são ganhos locais, né? São tipos de otimizações locais. É uma equipe que consegue se estruturar de um jeito melhor, com mais transparência, que otimiza o seu fluxo, que mede melhor o resultado que entrega, mas isso fica muito restrito ao ambiente dessa equipe. Quando essa equipe tiver que lidar com as dependências ou os processos de governança, ou o que a gente chama do modelo de operação da organização, aí ela vai encontrar barreiras. Então, o apoio dos autos executivos, o entendimento do C-level, de quais são os elementos estruturais que precisam ser modificados para descomprimir essa organização, né? Dar espaço para inovação, para criatividade, para falhar rápido e aprender rápido. Se isso não acontece, fica muito difícil. Uma coisa importante e bem bacana que você falou foi sobre business agility. E como as organizações hoje têm desmistificado essa questão que é só para software, só para TI, o agile, e não. Então, hoje já tem o manifesto do marketing, do RH e estão... Eu não sei se tem do marketing. Tem, acho que tem. Estão voltando. Então, o manifesto do marketing, o manifesto do RH é importante porque as pessoas agora estão começando a trabalhar num único time, né? Então, você recebe um projeto da área de negócio de uma forma ágil e você entrega de uma forma ágil também. A cadeia ficou um pouco mais uniforme, né? Não fica cada um trabalhando na sua casinha. Então, está todo mundo começando a se entender dentro das organizações. Isso está bem bacana. É, o manifesto ágil, como a gente conhece, veio de pessoas que trabalhavam com tecnologia. Então, até a nomenclatura usada ali, mais software em produção e tal. Exato. Tem essa conotação, esse viés, porque veio dessa natureza. E também é onde a gente observava, historicamente, os maiores modos de falha, né? Se a gente recorre ao Chaos Report, as estatísticas da Gartner de anos, de mais de 20 anos, elas mostravam que os projetos, quando orientados a prazo, custo, escopo, eles tinham um modo de falha de mais de 50% em estatísticas globais. Ou seja, não faz sentido nenhum. A gente vem observando números que nos mostram que a gente joga muito dinheiro fora há muito tempo. Dinheiro, tempo. Tempo, né? E é algo que, para o time ou para as organizações, isso é algo muito triste. Frustrante. É frustrante, é essa a palavra. É. Então, é natural que as pessoas de tecnologia tenham se movimentado, porque eram diretamente impactadas. Mas, ao longo do tempo, outro elemento foi se tornando cada vez mais forte, que é essa questão do resultado de negócio, né? Do business mesmo e do resultado organizacional. Então, às vezes a gente ainda escuta falar, ah, mas toda parte da empresa tem que se tornar ágil. E a resposta pode ser não. Eu ponho um asterisco aí. Um asterisco em que sentido? Geralmente, essa discussão vem sobre eu preciso ter times Scrum, ou chamado Squads, como queiram chamar, né? Em todas as partes da minha organização, nesse aspecto eu concordo que não. Porém, quando a gente fala dos princípios da agilidade, sobre observar o seu fluxo de trabalho, torná-lo transparente, medir, otimizar, olhar para resultados, trabalhar de maneira colaborativa e transparente, aí a minha resposta é sim, se aplica a 100% da sua organização. Exatamente. Inclusive, no vendedor que está na porta de fora. Se ele tiver alguma conexão com esse trabalho orientado à necessidade de clientes, se ele tiver algum mecanismo para trazer feedback para a sua organização e falar, olha, fui entregar este produto neste cliente e perceber, conseguir identificar essas percepções do nosso cliente. Isso é trazer feedback em ciclos curtos, isso é retroalimentar a sua cadeia produtiva orientada a valor. Isso é agilidade. Então, acho que só vale a gente, durante as conversas, entender do que a gente está falando. Se a gente está chamando de agilidade um time scrum, de fato, não necessariamente toda a sua organização precisa trabalhar neste formato. Mas se a gente falar dos mecanismos orientados a valores, quais comportamentos a gente quer gerar numa organização em busca do que a gente chama de agilidade organizacional. A minha resposta seria sim, você pode movimentar a sua organização inteira nessa rota, que foi, por exemplo, o que a gente trabalhou no PagSeguro. Começou no desenvolvimento, mas até porque é uma empresa que é bastante digital, né? Mas se fala de agilidade no PagSeguro, por exemplo, em qualquer área. Porque tem até um glossário, né? A gente fala de backlog, de sprint. Se a gente for observar como a gente se posiciona quando fala de agilidade, tem expressões muito específicas, né? Sim. Ah, eu quero gestores que trabalhem com práticas do management 3.0, é o OKR, é uma forma de olhar objetivos e resultados chaves, é o sprint, é o backlog, é o throughput, é o lead time. A gente fala coisas que quando a organização está desconectada com esse tema, se perde. Não entende nada do que está acontecendo. Sim. Então, esse é um driver importante. Como a gente unifica o entendimento do que se busca como resultado organizacional a partir de trabalhos mais integrados e com agilidade? Mas é possível, né? Fazer isso, mas é um trabalho de formiguinha. Porque nós trabalhamos muito com pessoas e para pessoas, né? E com o Scrum, com todos esses frameworks e metodologias não é diferente. E envolve muita capacitação, muita capacitação. Essa é uma discussão que eu ainda vejo ela acontecendo de uma maneira exagerada nas organizações. Nossa, mas eu preciso investir tanto em capacitação? Tá bom, então vamos experimentar não capacitar ninguém e pagar o preço da ausência de capacitação. Que é uma conta muito pior de se pagar, né? Exato. Então, sim, a gente precisa capacitar as pessoas. Se a gente quer que as pessoas assumam papéis, que às vezes os frameworks trazem, ah, um Product Owner, um Scrum Master, não paga, a gente chamava de Agile Master para ficar um pouco mais agnóstico ainda. Um Agile Coach, um Agile Coach, seja o que for, né? Se a gente espera que as pessoas assumam outros papéis, eu não vou nem entrar nessa área de papel versus cargo, vou me resumir ao papel. E, portanto, que elas tenham suas possibilidades específicas e, muitas vezes, comportamentos diferentes, principalmente quando a gente fala da liderança, do middle management, que geralmente fica vagando nessa reorganização, fica um certo limbo sobre qual é o papel dessa pessoa, como esse novo gestor se posiciona, que geralmente é muito diferente do que as indústrias tradicionais potencializavam ao longo da sua história, precisa capacitar, precisa explicar qual é o papel, precisa trabalhar os comportamentos, precisa ensinar essa liderança a ser um gestor ágil, um gestor facilitador, uma pessoa gestora que consiga desimpedir o trabalho do time, olhar as capacidades, saber o que é, de fato, a multidisciplinaridade numa cadeia de valor. São coisas que a indústria não trabalhou na cabeça dessas pessoas ao longo dos anos. Então, não adianta a gente fazer depara, que acontece muito nas transformações. Todo mundo que é PMO, faz gestor de projetos no PMO, agora é Scrum Master. Gente, são capacidades bastante diferentes. São posições muito diferentes na organização. Não vejo problema nenhum e a gente tentar entender o que as pessoas querem das suas carreiras e quais são os desenvolvimentos de habilidades que elas têm e como isso poderia ser trabalhado em novas posições. Excelente. Porém, precisa ser trabalhada a nova posição. E aí vem de novo, precisamos treinar as pessoas. Precisa treinar. E treinar, e treinar, e fomentar discussões internas, e trabalhar lições aprendidas, porque cada organização tem seu contexto. Exato. Você pode pegar o playbook do Scrum e ler o que é um Product Owner. Legal. Mas quando isso entra na organização, tem uma série de outros papéis nessa governança, nesse modelo operacional. São diferentes. São diferentes e que vão aparecer ali. É o Product Manager, é o Product Head, é o gestor do PO, é Business Owner. Você tem um monte de possibilidades aí. E aí, legal, como é que essas pessoas se posicionam? Quais são as responsabilidades de cada uma delas neste modelo? E que provavelmente, em processo de transformação, você tem o primeiro modelo. Que é o modelo de adaptação, é o modelo de acomodação, é um MVP. E esse modelo, ele vai andar. Então, a gente precisa trazer as pessoas para esse ciclo de feedback da aplicação desse modelo, para a organização conseguir evoluir, né? E você acha hoje que o ágio, como um todo, ele é engessado como ele está escrito? Ele precisa ser seguido? Nós conseguimos trabalhar ele de acordo com cada necessidade ou não? Então, está escrito na pedra e é isso que fica? Boa pergunta. Assim, acho que o método, o método dos ágeis, né? Se a gente for pegar o Scrum, como todo método, ele tem a sua prescrição. Ele é pré-escrito. Alguns são mais, outros menos. E o mesmo vale para a agilidade em escala, né? Se a gente pega o Safe, que é o framework mais usado, ele tem bastante prescrição. Você pega o LES, ele tem menos prescrição. Todo método, ele é criado a partir de experimentações. Então, ele tem lições aprendidas. Alguém viveu aquilo, né? E quando a gente define usar um método, a gente bebe dessa fonte. A gente faz uso do aprendizado que alguém já teve. Então, a minha recomendação seria, tudo que é novo, está em início, seja bastante fiel ao método. Porque já é difícil mudar as coisas. Quanto mais se você não tem referências. Então, decidiu usar o Scrum, tem a disciplina. O ágil, ele exige disciplina. Os métodos ágios, as práticas de agilidade, porque a gente fala de cadências curtas. Ciclos curtos. Se a gente quer, de fato, evoluir, eu preciso inspecionar e adaptar em ciclos curtos. Então, inspeção e adaptação em ciclos curtos exigem cadência, ritmo e disciplina. Muita disciplina. Não quer dizer que ele seja engessado. Quer dizer que ele seja... Que ele necessita de disciplina para ser aplicado. Aí, a organização define quais são os experimentos que ela quer fazer. E, a partir daí, o processo de adaptação, ele é natural também. E não precisa ser rígida. No PagSeguro, por exemplo, a gente praticamente... Praticamente não, mas tinha poucos times rodando Scrum. Mas o PagSeguro e o UOL já trabalhavam com esses conceitos de agilidade desde 2008. Então, a gente está falando de 11 anos para frente. Sim. 11 anos para frente, você pode experimentar as coisas com outro grau de liberdade. Porque a organização já aprendeu muito com aquilo. Já está mais madura, né? Já está muito mais madura. Mas, se você não tem esse processo de aprendizado já consolidado, começa a fazer aquilo que a prescrição te diz. Até para você entender por que essas prescrições acontecem. Se eu preciso fazer uma daily, é porque eu quero ficar em pé 15 minutos? Não. Porque eu quero ter mecanismos para trabalhar a comunicação, o impedimento, o fluxo de trabalho. Tem razão de ser, né? E a daily é uma reunião diária, que é feita sempre no mesmo horário, no mesmo dia... Todos os dias, no mesmo horário, todo mundo em pé, para responder três perguntas. Então, o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, é o que eu vou fazer hoje e o que está me impedindo de realizar uma tarefa. E isso, eu vivi muito na prática, não sei se chegou para você também, se você vivenciou isso. E, às vezes, uma reunião que estava agendada para o período da tarde, foi resolvida ali numa daily, porque era um impedimento que tinha entre o próprio time e eles se resolveram. Então, é algo que, assim como você disse no início da nossa conversa, sobre utilizar os métodos em outras áreas, não só na TI, vai muito disso. Então, ah, o meu time de vendas pode utilizar as cerimônias, no caso a daily? Pode. O que ele vai me falar? Talvez, ah, minha meta para hoje é essa, eu vendi tanto ontem, o que está me impedindo de vender mais é isso. Na área de marketing, enfim, na área de negócios como um todo, pode ir se apropriando... Sem dúvida. ...desses modelinhos que o Squirrel prega, pregava só para TI, né? Sem dúvida. Mesmo nos times de Kanban, também é muito comum usar as cerimônias, né? Sim. Principalmente retrospectiva, a gente quer falar de melhorias em ciclos curtos, tem que parar para discutir isso. Exato. Então, isso precisa acontecer, precisa ter disciplina para fazer. E também tem um modo de falha muito grande que, geralmente, nas nossas organizações mais departamentalizadas, né? São áreas separadas, as pessoas, nesse histórico de metas individualizadas, elas têm muito o próprio backlog, né? Então, eu tenho as minhas tarefas, daquilo que eu tenho que resolver e do resultado que eu preciso entregar. Quando a gente fala de agilidade e colaboração, a gente está querendo extrapolar mais isso para uma visão de time. Qual é a missão do nosso time? O quanto nós precisamos vender. Qual é a missão do time? Qual é o trabalho que esse time, quais são os problemas que esse time resolve? Que isso vai gerar trabalho, vai gerar tarefas ou atividades? E como a gente se organiza para ter um resultado melhor como grupo? Isso quebra essa que a gente brinca, chama minha raia, minha vida no Kanban, né? Então, as minhas coisas estão aqui e as suas, o problema é seu. Então, o desbalanceamento de demanda, de capacidade, as urgências ficam para trás, tudo isso é deixado de lado porque as pessoas estão olhando o resultado de trabalho delas. Então, essa é uma quebra de paradigma muito forte. E quando a gente sai de tecnologia e vai para as outras áreas, isso pega muito. Você vai falar, geralmente, com uma área de marketing, ah, eu cuido de evento, ah, eu cuido de offline, ah, você cuida de online, ah, e você cuida de comunicação interna. Se a gente quer falar de um time ágil de marketing, a gente tem que falar, quais problemas essa área resolve? Ah, a gente resolve o problema de comunicação interna, a gente faz eventos, ah, beleza. Disso, quais são as naturezas de trabalho que nos geram? Que vão ser diferentes também. Algumas, por exemplo, um evento, provavelmente vai ter muito mais dependência externa do que uma comunicação interna. Então, você tem fluxos de trabalho diferentes. Ah, legal, vamos enxergar os nossos fluxos de trabalho. Como o time, como a gente se organiza, dadas as prioridades da semana, para resolver os problemas prioritários, independentemente da natureza deles. Puts, mas aí me falta gente que conheça tal assunto para conseguir desafogar o fluxo de trabalho desse time. Beleza, legal, temos o problema de otimização para ser resolvido. Eu vou capacitar alguém de dentro? Vou parear? Vou trazer alguém de fora para compor o meu time com novas habilidades? Será que outro time tem alguém que consiga subir essa necessidade? Mas aí a gente passa a falar de processos de trabalho mais eficientes, sim, mas também mais eficazes, porque a gente passa a resolver os problemas mais urgentes e certos da organização. Sim. Porque problemas sempre vai ter, né? A demanda sempre vai ser maior que a nossa capacidade de fazer. Então a gente fala muito agilidade é arte de escolher bem o que você não vai fazer. O que eu não vou fazer porque é menos valoroso ou, de fato, eu vou fazer algo que vai ficar em estoque, em espera? Eu faço a minha parte na minha cadeia produtiva e eu passo para frente e ninguém vai consumir. Para quê? Então por que eu estou fazendo? E não estou resolvendo algum outro problema que, de fato, vai até a ponta de resolução. Enfim. Quando a gente fala de transparência, a gente fala muito que os times precisam ficar, serem times auto-organizados, robustos. Quando a gente fala isso, quais são os principais pontos que você acha que tornam um time, de fato, bem robusto e que ele consiga se organizar sozinho, que ele consiga rodar sozinho? Principalmente esse exemplo que tu deu sobre o marketing. Então tem várias áreas. Cada um é sempre focado naquele negócio em específico, mas quando nós trabalhamos num time como um todo, todo mundo precisa se ajudar ou entender um pouquinho de cada viés. Qual é o ponto mais importante para um time trabalhar e se consolidar num time auto-organizado? Autogerenciável, né? É a troca do diálogo sobre entregar tarefas ou resolver problemas. Então, em vez de dar tarefas para as pessoas, geralmente vem da gestão, mas é fazer um entendimento coletivo de qual é a missão daquele grupo. Para que essa área, esse time existe dentro de uma organização? Quais são os problemas que a gente resolve, sejam problemas internos da organização ou direto, conectados diretamente com os nossos clientes lá fora? E na BEM, eu entendi que vocês são numa parte estratégica e aí vocês têm outras pessoas que implementam o Agile e você é responsável por entender como que está funcionando, se está rodando o Scrum, se está rodando o Safe, enfim. Como é que funciona essa rotina de vocês? E o teu papel? É uma consultoria consolidada norte-americana, né? É bastante grande e estratégica. Então, ela tem diversas atuações em nível organizacional. Quando o assunto é agilidade ou transformação, isso está muito conectado numa frente digital da organização. Então, também envolve marketing online, questão de customer experience, está tudo neste mesmo guarda-chuva internamente na BEM. O que basicamente vem acontecendo é os nossos sócios ou consultores mais sêniores entendem com os clientes quais são os problemas que eles imaginam que uma transformação resolve, que nem sempre isso é muito claro, né? Ah, eu quero transformar. Para quê? Quais são as dores? O que acontece que a conclusão é preciso me transformar? Hoje isso é um pouco mais claro, dado que a gente tem tantas empresas consolidadas em resultados no mercado que alteraram a sua forma de trabalhar e a gente já tem um problema nativo, que é a contratação e retenção de pessoas. A gente já tem um outro público que espera outros ambientes. Então, o problema já é mais claro para todo mundo. De qualquer maneira, a gente aterriza melhor isso quando a gente vai iniciar um trabalho. Ao longo desses anos, principalmente nos Estados Unidos, a BEM vem coletando experiências bastante profundas em organizações grandes e complexas de segmentos diferentes sobre agilidade. E isso gerou alguns elementos que a gente sempre observa quando a gente fala desse tema na organização. Não é bem um framework, mas é um método que a BEM usa para olhar variáveis na organização que precisam ser tratadas, não só para falar de Scrum. Muito bem. Quando essa conversa cai para essa linha do eu preciso ter times ágeis, a BEM tem feito o uso de parceiros no mercado que têm experiência de agilidade dentro de times. A BEM, como ela trabalha mais no alto da pirâmide, ela precisa recorrer a apoios para, de fato, entender como é que a vida funciona nessas organizações. E a gente faz um caminho de, junto com essas outras organizações, essas empresas, consultorias parceiras, fazer um trabalho alinhado, conectado, para que a gente consiga observar se as decisões que estão sendo tomadas no nível mais estratégico, de fato, traz os resultados esperados nas equipes que estão ali. Então, acaba que a BEM começou a se aproximar mais do tático para conseguir fazer esse trabalho e faz uso integrado com essas consultorias para conseguir retroalimentar e falar olha, a estratégia dessa transformação realmente está trazendo os resultados que a gente espera ou não, a gente vai precisar adaptar. Eu entrei na BEM há alguns meses com o papel de trazer expertise de agilidade para esses times. Então, basicamente, eu trabalho com os clientes, tenho exposição às clientes em reuniões e tal. E também alicerço os nossos times internos para trabalhar com esse tipo de tema e, inclusive, com os parceiros. que também é uma forma de trabalho um pouco diferente que a BEM vem fazendo, que eu acho que é bastante inteligente porque cada consultoria tem expertise em níveis diferentes na organização. Lidar com C-Level também exige um jeito de trabalhar específico. Esse público tem uma cabeça de anos de trabalho na indústria que tem algumas prerrogativas para fazer um diálogo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não adianta falar de planos sem enxergar como, de fato, as equipes se organizam, como, de fato, o trabalho funciona. E tem empresas no mercado bastante consolidadas nisso. Então, a gente une forças e estamos juntos aí fazendo as coisas acontecerem. E me conta mais uma coisa. Qual que é o ponto mais difícil? Quais são os maiores impedimentos hoje de você fazer tudo isso acontecer? Dentro do cliente ou próprio dentro da BEM? Porque nós sabemos, você mesmo falou, problemas existem em todos os lugares, em todos os momentos, impedimentos também. E nós, a nível ágil, nós falamos muito de melhorar, diminuir impedimentos, né? Mas quando você vai mudar uma organização, eu entendi que quando o board aceita e assume, vamos fazer essa transformação, seja ela ágil, digital, enfim, é mais fácil. Mas ainda assim existem impedimentos. Quais são os maiores impedimentos e como que vocês conseguem reverter essa situação? O maior impedimento é o comportamento humano, né? Sempre. No fim, tudo isso é sobre pessoas, né? A maneira como a gente estrutura o trabalho, práticas, metas, legal, mas estamos falando sobre pessoas. Então, a maior dificuldade é, tem frases que dizem aí que é mais fácil a gente mudar o comportamento, começar a fazer alguma coisa nova do que deixar de fazer algo antigo. E eu acho que é bem isso. quando a gente entra num processo de transformação numa organização, isso mexe com muitos elementos de muitas pessoas. Então, gera insegurança. Se não tomar cuidado com comunicação e falta de visibilidade, as pessoas, elas automaticamente recorrem para o modo seguro delas de trabalhar, elas se sentem ameaçadas porque elas não têm clareza do que está acontecendo, como elas vão ser reposicionadas. Se a gente pega organizações tradicionais que tem pessoas que trabalham há 30 anos na sua organização, o mais difícil é porque elas vivem aquele ecossistema há muito tempo e têm uma enorme insegurança de serem expostas ao mercado porque elas sequer pensavam nisso ao longo do seu histórico. Então, a gente está falando dos comportamentos humanos. Esse é o ponto... Esse é o ponto cerne da questão. Se a gente quer, de fato, transformar uma cultura organizacional, a cultura é consequência. A gente fala assim, ah, preciso implementar uma cultura ágil. Então, me diga qual é a aplicação que você vai fazer download e apertar o play e fazer ela instalar. Você não instala isso. Não é uma coisa que você aperta um play e, puf, agora eu tenho uma organização ágil. Ou é uma varinha mágica, né? De condão. Eu sempre falo. Isso não existe. Depois de uma aula de scrum, seja lá o que for, ninguém vai chegar em casa dentro da organização e falar assim, vou rasgar todo o processo e agora vamos começar tudo do zero, tudo de novo. Não é assim que funciona. Você tem um desenvolvimento ali, né? É uma jornada. É uma jornada. E esse desenvolvimento, se a gente quer chegar numa cultura diferente ali na frente, a gente precisa pensar em mecanismos de estímulos de comportamentos aqui que vão fazer com que as pessoas se comportem de forma diferente e lá na frente eu tenho uma cultura diferente desenvolvida nesse ambiente organizacional. Então, quando a gente fala de comportamentos, vai voltar aos estímulos que a gente chama de regras do jogo, do tabuleiro, né? Como é que as pessoas são promovidas, quais são os valores da organização, como é que elas são remuneradas, quais são os estímulos, quem avalia quem, como essa avaliação é feita. Porque são esses elementos do tabuleiro que regem comportamentos. Não adianta a empresa escrever na parede, no caderno, olha, aqui a gente não valoriza a carteirada, a gente não gosta de discussões de crachá, a gente valoriza uma discussão aberta. Aí, legal, você senta numa sala de reunião, o primeiro diretor que está na sala abre a boca e é diretivo e todo mundo faz amém. E aí você pergunta, pô, mas por que a gente não discutiu essas outras visões? Nossa, você está ficando louca? É o diretor que falou, você baixa a cabeça e faz. Então, uma coisa é a cultura explicitada, desenhada, escrita. Outra coisa é como a organização realmente funciona. Como é a vida lá dentro, como é o trabalho lá dentro. E a cultura organizacional, ela não é do desenho na parede, ela é da vivência das pessoas. Da rotina de todo mundo, né? E as pessoas vão se moldando a isso, elas vão entendendo como é que a coisa funciona. Ninguém é promovido. Qual o comportamento que é valorizado? É quem questiona ou é quem faz amém? E assim por diante. Então, o maior impasse de mudanças, de transformações, e quando falo de agilidade, principalmente na organização, é sobre como direcionar comportamentos. Por isso que, se a empresa não muda o seu jeito de estruturar as regras do jogo, por isso que o Cilevo é, de novo, tão importante, porque ninguém muda a regra de remuneração sem que a alta gestão esteja envolvida. Ninguém muda os critérios de bônus sem que a alta gestão esteja envolvida. Então, se a gente não estiver disposto, estruturalmente, a mudar esses mecanismos, é muito difícil que amanhã a gente encontre, de fato, uma cultura colaborativa, transparente, sem culpabilidade, como você falou, né? Ah, eu quero falhar rápido. Falha para você ver o que acontece. Entra na reunião, alguém vai lá e descasca por como a gente errou. Se a gente quer transformar a organização... Eu costumo dizer que a gente até pode errar. A gente pode errar caro. Exato, exato. Tem que aprender com o erro. Exato. Tem que aprender com o erro e recuperar o mais rápido possível, né? E não repetir. Isso é fato. Mas as pessoas têm que estar mais abertas. No final da conta, fechando aqui a nossa conversa, né? No final das contas, é muito mais sobre pessoas, de novo, né? E é possível, sim, fazer a implementação do Agile, tanto numa organização pequena, numa grande, vai depender muito mais de pessoas e entender como funciona essa jornada e esse processo. Certo? Certo, perfeito. Agilidade fala de transparência e de colaboração. Então, a gente tem que estar disposto a abrir mão do velho teatro corporativo. Chegar em reunião e não falar a verdade de nada porque o semáforo está verde, mas todo mundo sabe que não está tão verde assim e fingir que os problemas não acontecem ou de alguma maneira dar uma camuflada nos indicadores porque sabe que não vai gerar consequências piores. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre dar visibilidade ao fluxo de trabalho, trabalhar em pedimentos, dar clareza, autonomia, responsabilidade, missão. Autonomia. Autonomia, para mim, acho que é a palavra que mais define os novos propósitos, os novos métodos de trabalho, né? Porque você dando autonomia para o teu funcionário, para o teu time, é muito mais fácil com que eles trabalhem e desenvolvam algo com carinho, com atenção, com prioridade. Com senso de pertencimento, né? Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Um pouquinho aí sobre o que é o ágil para vocês, como que nós implementamos isso nas empresas, como que trabalhamos isso depois. E na próxima semana temos outro vídeo aí para vocês. Um grande abraço. Obrigada, Mari. Obrigada, que agradeço. Sucesso aí para você. E nos vemos em breve. Ok. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.